Olá, boa noite. Gente, como é que vocês estão? Hoje a gente vai continuar falando sobre coluna, qualidade de vida, práticas que a gente pode fazer em casa. Então, o meu lema aqui é eu ajudo pessoas com dores na coluna a ter um alívio através de práticas corporais, através de massagem, automassagem, alongamento, exercícios, dança, terapia, entre outros, tantas técnicas maravilhosas que a gente tem conhecimento já há alguns anos, né? Que eu tenho conhecimento há alguns anos para poder te auxiliar, para poder esclarecer algumas dúvidas de dores corporais, tensões musculares e como olhar para isso, como eu posso melhorar a minha dor, como eu posso ter alívio de dores físicas através desse olhar amplo, de trabalhar o reequilíbrio muscular e esquelético através de exercícios e práticas, ok? Então, é com esse objetivo que eu iniciei as minhas lives. Já vai fazer dois meses que a gente está aqui trabalhando, conversando com as pessoas, né? Colocando essa consciência corporal de como eu posso me autotrabalhar, quais exercícios que eu posso fazer em casa, principalmente que eu tenho essa conexão comigo, de entrar em contato com o meu corpo, com as minhas limitações, com as minhas dores e como pode ser feito, né? É um conhecimento amplo, mas principalmente não é através da mente, como eu digo sempre, é através dessa conexão, aprender a silenciar, aprender a se escutar, aprender a respirar e aprender a se cuidar, esse amor próprio, de eu poder me olhar, de eu poder entrar em contato comigo. Então, e aí entrar em contato com o quê? Com esse mundo, esse mundo maravilhoso que somos nós, porque às vezes a gente não percebe tá ali, o corpo tá gritando e a gente não percebe, né? E aí só vai sentir quando tem uma patologia maior, quando já tem um problema maior. Então, esse amor contigo mesmo, esse cuidado contigo mesmo. E hoje eu vou trazer um tema muito... Tá aparecendo muito no consultório, nos meus atendimentos E ele causa grandes problemas de coluna, de dores, de desalinhamentos, de artroses e até consequentes cirurgias que são as aderências das cicatrizes, principalmente das cirurgias que acabam afetando todo o eixo do corpo e que acabam com o passar dos anos fazendo um estrago muito grande nas articulações Porque a gente sabe que as articulações, à medida que a gente vai envelhecendo elas vão naturalmente se degenerando Mas como eu posso prevenir essas degenerações? Então, através de exercícios, de alimentação E quando eu tenho cirurgias grandes eu faço uma aderência Seja cirurgia plástica ou cirurgia de algum órgão De intestino, de bexiga, de vesícula Eu faço aderências internas E essas aderências... O que é aderência? Vamos lá, gente O que é aderência? O corpo... Lembra que eu sempre falei que o corpo tem que ser fluido Quanto mais fluido, mais saudável Quando o médico vai lá e faz um corte No teu tecido, na sua pele, no seu músculo, na sua fáscia E aí, conforme o nível que é o corte Quanto mais profundo, mais compromete mais aderências E quanto maior também, mais amplo o corte Também mais aderências Eu vou aumentar o tamanho da minha cicatrização Isso, quando eu corto, nunca mais fica igual Depois que a gente corta O que acontece? O tecido conjuntivo, que dá ali a estrutura Ele acaba se regenerando, mas nunca fica igual É substituído por tecido de colágeno E o que acontece muitas vezes? Eu acabo fazendo o que? Uma aderência A aderência é quando o corpo não consegue fluir Então, se é nos órgãos Eu vou tirar um pedaço do meu intestino, por exemplo Eu vou fazer com o que? Com que essa região que foi cortada Que foi manipulada Fica uma cicatriz E essa cicatriz não flui A gente, quando tem um corte na pele Faz um corte só na pele, às vezes É bem superficial O tecido da pele, ele não se movimenta igual Não é? E quanto mais é durinho, fibrótico Mais ele o que? Menos vai se movimentar Então, é isso Então, quanto menos movimento eu tenho em uma estrutura Mais eu vou compensar o meu corpo Então, o que acontece? Por exemplo, aqui na minha blusa Eu tenho... A blusa se movimenta Vamos imaginar que aqui tem esse movimento Só que aí, o que eu faço? Eu dou uns pontinhos aqui Na pele, no tecido muscular Na fáscia muscular E o que que acontece? Ele não flui mais como antes Tá? Então, o que que acontece aqui? Eu vou fazer... Se o meu corpo teve essa trava Ele tem que se movimentar Porque o corpo é muito inteligente Ele vai achar meios Para fazer o movimento que ele precisa E o que que ele vai fazer? Compensações Então, se eu não consigo abrir direito Eu vou elevar Por exemplo, aqui, né? Eu vou levar o meu ombro Tá? E aí, eu consigo fazer o movimento Elevando o ombro Mas aí, eu tensiono essa região O trapézio Mas aí, eu faço uma compensação Com a minha coluna Para que o meu ombro não fique elevado E assim, o meu corpo vai se ajeitando Para que fique funcional Mas isso, com o passar do tempo Vai fazendo com que O meu corpo fique todo adaptado Ele não fica alinhado E isso acaba fazendo com que eu Desgaste mais, às vezes Um ombro, por exemplo Do que o outro E isso é muito comum Nas cirurgias abdominais Então, assim Aqui tem o peritônio O que que é peritônio? É como se fosse um musculozinho Fininho, transparente Que tá envolvendo todo o abdômen Que dá sustentação Que dá mobilidade Então, assim O que que acontece Quando eu corto o intestino? Eu acabo também cortando o peritônio Eu tenho que fazer um corte Para chegar até o intestino Enfim, por exemplo Vou tirar um pedaço do intestino Que eu tô com câncer Eu tenho que fazer a cirurgia A mãe que tem a cirurgia Só que Depois de alguns anos Eu tenho um exemplo disso Mais de um paciente Que tirou um pedaço do intestino E começa a ter dor lombar Por quê? Porque eu sobrecarrego O meu quadrado lombar Porque nunca fica Flexível O tecido Ele não Ele é viscoso Mas ele Por exemplo Ele fazia esse movimento E agora não faz mais Ele faz isso aqui E o que que acontece? Eu acabo sobrecarregando A minha musculatura E consequentemente Os meus ossos Então quanto mais A gente sabe Quanto mais a articulação Consegue se movimentar Tridimensional Mais Saudável Meu corpo é Então Às vezes acontece Eu já expliquei aqui Às vezes uma tensão visceral Né? Mas A cicatrização A gente tem que realmente Liberar Para que eu possa Esse tecido Possa Voltar a se movimentar E geralmente Isso quase não se fala Na fisioterapia Com certeza se fala Mas não se fala Tanto Nos cursos Que eu fiz Não se fala Tanto Em problema De coluna Articular Artroses Degenerações Devido A uma questão Cicatricial E quanto Na minha prática Eu vejo Isso nos consultórios Tanto que hoje Devido a tanta Aderência Que eu estou Trabalhando Nos meus atendimentos Eu vim falar Sobre isso Porque tem muita gente Que não sabe Que está sofrendo De dor Não consegue Fazer alongamento Não consegue Fazer exercícios Né? Que às vezes Está lá No pilates Faz Mas não consegue Ter amplitude E sente Muita dor E quando É no abdômen Então aqui O nosso equilíbrio Nosso centro de equilíbrio Então eu mudo Todo o meu eixo De equilíbrio Devido A uma A uma aderência É isso O quanto Isso afeta Toda Minha coluna Todo o meu equilíbrio Músculo esquelético A minha flexibilidade Então é muito Comum Às vezes Eu estou lá Trabalhando Uma fibrose Por exemplo De bexiga E a pessoa Sente dor No ombro Daqui um pouco A perna salta Daqui um pouco Sente dor Na coluna É? E aí a pessoa Diz Mas o que Que tu está fazendo Eu estou liberando Essa fibrose Dessa cirurgia Que tu fizeste É? E quando É uma cirurgia Que Ela Ela pega Um órgão Com o outro Por exemplo Bexiga E útero É mais restritivo Ainda A gente fala restritivo Restrição De movimento E isso afeta Tira a tua pélvida Do eixo A tua Coxa femoral O teu quadril Ele fica alterado Conforme É o corte Conforme é o sentido Do corte E conforme A fibrose Então assim Eu altero O meu eixo corporal Eu altero O meu quadril Porque lembra O corpo tem Que ser funcional Ele é muito inteligente Ele tem que caminhar Ele tem que fazer As atividades do dia Não interessa Se eu rodo O quadril Pro lado Se eu rodo A perna Pro outro Se eu rodo A coluna Pro outro lado Eu tenho que continuar Funcional E com os anos Eu vou fazendo Muitos estragos No meu corpo Então Eu vou rodando Minha perna Aí tá Rodou o quadril Se eu rodo o quadril Tem que rodar o joelho Não é? Aí se eu rodo o joelho Tem que rodar o pé E aí Se eu rodo o pé Eu rodo Todo Sai todo O meu eixo do centro Aí a minha cervical Roda O corpo Vai se Reequilibrando Do jeito que ele consegue Pra ele ficar funcional O importante É funcionar Não interessa Se eu rodo pra lá Se eu rodo pra cá Só que Se tu não solta Essa fibrose Essa aderência Acaba tendo Problemas sérios Muitas vezes Conforme o tamanho Da aderência também Então eu pego O paciente Assim ó Pós cirúrgico De 30 anos atrás De cirurgia Plástica Aquelas cirurgias Plásticas No início Lá 30 anos atrás A tecnologia Não era tão boa Como agora Então Aquelas fibroses Enorme Porque aí O corte Era maior Cesarianas Então Às vezes Às vezes É uma cirurgia Em cima da outra A pessoa Tem o corte Da cesariana Teve 3 cílios Cortou 3 vezes E aí depois Ainda faz uma plástica Pra tirar a barriga Puxar a pele É Isso Isso é uma outra Questão Também A pessoa Às vezes O médico Puxa tanto A pele Que não Eu já peguei Pacientes que não Conseguia se movimentar Direito E a coluna Doía Que era um Horror Eu tinha Eu tinha que fazer Trações na pele Pra poder A pele Porque a pele Tem a capacidade De elasticidade Tanto que Quando a gente Engorda muito A gente fica Com a pele Flácida Então Pra Dar Flacilidade Pra pele Mobilidade Pra pele Pra pessoa Poder aliviar A coluna Então Assim São questões Que a gente Não percebe Uma vez Eu lembro Muitos anos Atrás Que uma paciente Minha Ela Ela juntou Dinheiro Assim Pra fazer Uma cirurgia Plástica Porque ela Não tinha Dinheiro Ela Trabalhava Na zona Azul A zona Azul Aqui É aquelas De carro De cobrança De Vaga De carro E ela Não tinha Dinheiro E ela Juntou Anos 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 Dinheiro Pra poder Fazer A cirurgia Que era o sonho Dela E ela Fez a cirurgia E depois Da cirurgia Ela teve Muita dor Na coluna E ela Disse Mas o médico Não me disse Que eu ia ter Dor na coluna E ela Ficou Porque o que Acontece Com o corte Como eu falei Gera Uma tensão Naquela região E aí eu mudo O meu eixo Olha quem faz Cesariana Fica com A coluna Pra frente Como proteção Porque se expandir Dói Os pontos Então Eu vou fazer Uma leve flexão E como Ali fica Mais curtinho Eu consequentemente Não volto Nunca ao ponto Que eu era Antes Sem o corte Eu sempre Fico com uma leve Flexão A frente E isso Altera Completamente Então Essa paciente Eu tive que Trabalhar A fibrose Nela Tive que Abrir Exercícios De alongamentos E pra que Ela conseguisse Ficar bem E aí Ela ficou Chateada Porque Ela não imaginou Que o corpo Dela ia mudar Tanto Achou que só Tinha um lado Bom Da cirurgia E as lipos Também As lipos Às vezes Dá fibrose E a pessoa Não consegue Fazer a mobilização Conforme A cirurgia Às vezes A cânula Que o médico Usa Ela fica Com umas fibroses Na pele E no tecido Conjuntivo Mais superficial Mas aí Não desliza A musculatura E a pele E a face Elas não deslizam Então Eu tenho que Liberar A face A muscular Pra poder Voltar A mobilidade E isso É uma coisa Que eu não Escuto As pessoas Falarem Eu não Eu não sei Né Nos cursos Eu não escuto E o que eu Mais vejo No consultório É muito Seguido Né Às vezes Uma cirurgia De De vesícula Quando aqueles cortes Maiores Então A pessoa Fica com uma leve Rotação lateral E Não sabe Por que É Daquele corte Que foi feito Ali Pra retirada Da vesícula Então É É É Muito Comum É É Difícil Alguém Que não Tenha Feito Uma cirurgia Né Com 60 Anos É difícil Alguém Que não Tenha Feito Alguma Cirurgia Na vida Ou por Trauma Um acidente De carro A fibrose Também dá Por inflamações Mas aí É uma fibrose Mais fácil De mobilizar Eu Na minha prática Eu vejo Aqueles cortes Maiores Aquelas Cirurgias Maiores Principalmente Que eram feitas Antes De ser por vídeo Hoje tem muita Cirurgia por vídeo Apesar que Fica uma fibrose Pequena Mas é menor Mas aqueles cortes Uma vez Eu peguei um paciente Que ele tinha Retirado o rim E o corte Do rim Era Da Da região anterior Até as costas Até posterior Então O que que acontece Ele ficou Com uma escoliose É Ele caminhava Completamente torto E aí começou A ter problema Na coluna No quadril No joelho É Então Quanto maior O corte Maior A compensação Então Esse paciente Ele tava Bem lateralizado E quando eu vi Ele Ele tinha 45 anos Ele parecia Um senhor De 80 anos Ele tava Completamente Torto Então Então assim O quanto As aderências Afetam E causam Muita dor E aí Não adianta Fazer alongamento Ajuda Ajuda Mas não adianta Se a pessoa Tá com uma aderência Muito grande E já tem Anos Ela já fez Uma alteração Corporal Ela já fez Um desgaste Eu preciso Liberar Essa fibrose E eu uso Técnicas De liberação Com mínimo De dor Então Com Trações Isso é dentro Da liberação De osteopatia Aprendi também Na liberação Facial Mas eu uso Muito A terapia Da osteopatia De barral A técnica De barral De tu ir Seguindo O tecido Tracionando E seguindo Abrindo O tecido Conjuntivo Abrindo A fáscia Abrindo As fibras Pra que Esse tecido Tenha Mobilidade E volte A A ter Flexibilidade Nessa articulação E como eu falei Quanto mais A gente vai Trabalhando Mais profundo Na fáscia Mais profunda Eu vou tendo Reações Semana passada Eu trabalhei Com paciente Que Após a liberação Eu disse assim Olha Tu pode ter Várias dores Estranhas No teu corpo Porque Eu liberei Bastante Essa fáscia E ele Tá há muitos Anos Com essa Aderência Então O que que Acontece Ele Com os dias Com o passar Dos dias Principalmente Os três primeiros Dias Depois Que eu libero A pessoa Começa A ter Sensações No corpo Porque o corpo Ele começa A mudar O eixo De novo Ele teve Que alterar O eixo Lembra Para ficar Funcional Agora Quando eu Soltei A trava Que estava Fazendo com que Tudo ficasse Naquele Naquele Naquela Posição Eu destravei Aqui E aí O que que acontece Tudo acaba Voltando Para o lugar Mas nessa volta Ocorre o que Disparos Tanto de circulação Quanto do sistema Nervoso Periférico Tanto quanto Da articulação Que ela está Um pouquinho Inclinadinha Tu nem percebe Mas como eu Soltei a trava Lá embaixo O corpo Ele se tende A voltar Para o seu eixo Então começa A ter várias Reações Corporais Após uma Liberação De fáscia E quanta gente Não sabe disso Quanta gente Tem aí Uma cirurgia Grande Que tem Limitação Às vezes Tem até Dor O que Diana Para mim Ajudou um monte No pós-cesária Isso É A cesariana É uma cirurgia Bem comum E o quanto Claro Os cortes São menores Hoje Mas o quanto Altera A posição Exatamente Que eu estava Explicando A pessoa Fica com Uma leve Flexão Anterior Então eu tenho Que trabalhar Alongamentos Liberações Faciais Liberações Da pele Para poder A coluna Voltar Ao eixo Que ela estava Outra coisa Que acontece As mulheres É a cirurgia No parto Normal Às vezes Tem que fazer Um corte No períneo Então Entre Um parto E outro Às vezes Eu trabalho Muito com Gestantes Também E tem Uma fibrose Que fica No pós-operatório Ali no períneo Então é importante Liberar Para que o Próximo Bebê Que venha O períneo Possa se Expandir Melhor Isso aí Eu trabalhei Muito com Esse trabalho Com essa Liberação Porque Às vezes Ali fica A fibrose E aí A gente sabe Que tem que Ter amplitude Para o bebê Poder sair Então O quanto A gente Não percebe Que esses Cortes Do nosso Corpo Eles afetam E quanta gente Está sofrendo Com isso E não sabe Que é isso Ah eu não consigo Alongar Minha perna Minha perna Direita Vai bem Agora Minha perna Esquerda Não vai E aí Eu fiz Um corte Naquela região Tirei Um apêndice Apendicite Também É muito comum Apendicite E às vezes Quando o paciente Está mais complicado A cirurgia É maior E aí O que que acontece Fica uma fibrose Apendicite Mesmo Uma fibrose Bem profunda A gente tem que Entrar bem Lá no tecido E o quanto Aquela A fibrose Às vezes Dá uma alteração De quadril Porque Apendicite É bem Do lado Na lateral Direita Então O que que acontece Eu fico com Uma leve Flexão À direita E eu altero O meu eixo Novamente E aí O que que acontece Eu começo A ter desgaste Se a pessoa Já tem tendência Já é obesa Já tem Já tem Todo um histórico Então assim Às vezes Não é só A aderência É todo um conjunto De coisas Sedentária O que que acontece Naquela região Acontece Um desgaste Maior Acontece Dor Da coluna Porque eu Quanto mais No eixo Eu estou Menos dor Quanto mais A minha coluna Tá descarrilhada Mais problema Eu posso gerar Problemas Como erda de disco Espondilolistese Uma vértebra Escorrega Em cima da outra As degenerações Que são normais Mas aí Eu degenero Mais ainda Então Quanto é importante Eu saber Que aqueles cortes São São Locais Que eu não tenho Flexibilidade E que provavelmente Pode estar Alterando A minha Postura O meu Eixo A minha Flexibilidade A minha Mobilidade E causando Dor Né Então É O quanto E aí Com a idade Isso fica Tudo com a idade Piora Né E com a idade A gente tem Mais ainda Sobrecarga Nessa região Então Vocês sabiam Disso Gente Vocês já Trabalharam Com Aqui eu tive A Diana Falou Que já Fez Um trabalho Na Após cesárea De liberação Vocês já Passaram Por isso Outra cirurgia Que é muito Comum Cirurgia Plástica Quando A gente Eu digo Que ata A gente Amarra Aqui O músculo Do abdômen Os retos Abdominais Então Quando eu Engravido Muitas vezes A musculatura Se abre Eu fico Com Protusão Abdominal E aí O médico Vai lá E fecha Eu já Tive pacientes Que não conseguiam Respirar Direito Devido A essa Esse problema E aí Se a pessoa Tem problemas Estomacais Que as vezes Tem alergia A algum Alimento Ou Emocionalmente As pessoas Incham A pessoa Fica Que ela Não consegue Nem respirar Direito Então Aquilo Altera Muito O corpo Começa Quando eu Respiro Eu não consigo Abrir Eu não consigo A expansão Abdominal E acabo Que me dando Uma dor Na coluna Uma tensão Muscular Horrível Já peguei Bastante Gente Com essa Questão Então Assim O quanto Eu posso Trabalhar Nessa Nessa Restrição Uma das coisas É exercício Físico É caminhada Os tratamentos É Caminhar Se movimentar Porque quanto mais Parado Pior Tu tem que Dar mobilidade Pro corpo Alongamento Alongar Mas aqueles Alongamentos De mais tempo Fica mais tempo Alongando Sabe Que nem Uma live Que a gente Fez Sobre Alongamento Mais De 30 Segundos Um minuto Dois minutos De permanência Pro tecido E se abrindo E Trações Fazer trações Com a mão Mas isso é bom Ter um profissional Porque A gente tem que Achar o ponto Certo Tem que achar A tração Certa Para que lado Vai a tração Então Para fazer Sozinho Não é tão fácil E é sem óleo Porque eu preciso De tração Se eu coloco Óleo Eu perco A tração Da pele Do tecido Da fáscia Então Para vocês Liberar A fáscia Sozinho É mais difícil E é importante Um profissional Que saiba Liberar Porque não é Na massagem Eu Não é só A massagem Eu preciso Fazer uma Tração Tessidual Com permanência É uma técnica De liberação Então É difícil Você fazer Sozinho Às vezes Eu ensino Para a pessoa Para o paciente Fazer em casa Mas eu vejo Que até hoje Ninguém conseguiu Fazer muito direito Porque tu tem Tu tem que ter Sensibilidade Tem que ter paciência Tem que perceber E tem que saber Fazer Então o que Que você pode fazer É fazer exercício Alongar Mas se você Tem dor Na coluna Já Se você tem Dor Numa articulação Já do corpo Como quadril Joelho Pé É devido Você percebe Que a perna Tá mais curta Depois que eu fiz Tal cirurgia Você sabe Né Você conhece Seu corpo Então E às vezes Não sabe Às vezes Não percebeu Mas às vezes É muito claro Ah Depois daquela cirurgia Eu não consegui Mais fazer Tal alongamento Então é importante Que você procure Um profissional Para soltar Para soltar A sua face Para soltar Essa aderência Que ficou Porque isso Se está lhe incomodando Hoje No futuro Vai incomodar Mais ainda Então quanto antes Tem que fazer Tem que fazer Então eu já vi Muita gente Que fez cirurgia De intestino E teve que operar Coluna lombar L4 L4 L5 L5 Que é A referência Né Então Muita gente Com problemas De coluna Que 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 Eu quero Pode ser Pode ser No ponto No ponto Eu trabalhar Trabalhar Os sintomas Não adianta Eu trabalhar Um nódulo De cervical Ok Vai aliviar Vai Vai ser ótimo Vai A pessoa Vai gostar Com certeza Só que A pessoa Vai voltar A ter Dor cervical Porque Eu não mexi No eixo No problema Inicial Por que Que está doendo Aquela cervical O que Que está acontecendo No sistema Porque está Tudo interligado O corpo É todo Interligado Tanto Que as vezes A gente mexe Lá no joelho E dói o ombro É muito comum Eu gosto muito Quando eu atendo Do paciente Perceber O corpo Estar consciente Ali agora As vezes a gente Conversa e tal Daqui um pouco Eu digo assim Sente como é Que está teu corpo Observa O que está acontecendo Aí a pessoa Diz nada Eu digo Não Essa resposta É pela mente Tu não entrou Em contato Com teu corpo Para perceber O que está acontecendo Nele E as vezes Eu estou ali Mexendo No joelho E está acontecendo Várias liberações Várias Eu digo Vários Desequilíbrios Para voltar Ao equilíbrio Então Que nem As vezes A gente desmonta Para montar De novo As vezes A gente tem Que mexer Causar Causar as vezes Até mais Dor Não na hora Que eu atendo Mas as vezes Quando eu libero Uma fibrose Muito grande Que nem eu falei Eu gero Inicialmente Um desequilíbrio Porque o corpo Ele está acostumado Naquela fixação Eu vou tirar Aquela fixação Eu vou tirar Ele do Conforto Que não é conforto Está causando dor Mas ele está acostumado Naquela Há muitos anos E aí O que que acontece Eu mudo Todo o sistema E muitas vezes Essa Mexida Ela dói Porque dói Lugares que eu não Mexi E isso é o mais Incrível Que é mais comum Eu libero O útero E vai doer Outra região Eu libero Uma fibrose De De vesícula Que o paciente Tirou E vai doer O joelho Então Eu não sei O que que o corpo Fez Eu sei que ele é Muito inteligente O corpo é Muito inteligente Ele vai dar um jeito De ficar funcional Como Qual rotação O que que ele vai fazer Eu não sei Eu só sei Que ele vai Ficar funcional E quando ele não Fica funcional É porque a coisa Tá feia Quando ele Realmente É assim Eu travei É porque realmente A gente precisa Olhar O que tá acontecendo Só que antes de travar O teu corpo Dá sinais É isso que é importante De De estar consciente Do corpo Pra Pra perceber Os sinais Do corpo O que que ele tá me mostrando O que que ele precisa É Por isso Eu coloquei Essas lives O nome de corpo Consciente Porque eu sempre Trazia a consciência E hoje Eu vou trazer Um exercício Uma prática Corporal Pra ajudar Você A Além de Perceber O seu corpo A gente Trabalhar Com as Mobilizações E liberações Das articulações Então o que que é Esse exercício Como hoje tá frio O inverno chegou Eu imaginei Fazer um exercício De meditação De consciência corporal Mas como o frio Hoje tá Pelo menos Aqui tá Friozinho Pra gente Mobilizar O corpo Mobilizar As articulações E lembra que Quando a gente Mobiliza As articulações A gente libera Líquido Sinovial Que é a Lubrificação Então Das articulações Então Hoje o meu exercício Vai ser De mobilização Então Vai ser em pé A gente Então Organiza aí O seu espaço Pra fazer Junto comigo A gente vai Fazer em pé E nós vamos Trazer Movimentos De Mobilizar Então Você vai Então Quanto mais Você conseguir Respirar Entrar em Contato E mobilizando Junto comigo Sem Tensionar O quanto Menos Tensionar E quanto mais Conseguir Fazer O movimento Melhor Então Então por isso Que é importante Estar presente Aqui e agora Pra você Perceber Se você Não está Tensionando Alguma região Do corpo Se realmente Você está Respirando Bem Entrar em Contato Com esse corpo Ver se tem Alguma dor Observar Se tem Limitação Já que a gente Trouxe Esse tema Tão importante Então assim Perceba Se você Tem Alguma Cicatriz Que esteja Que seu corpo Não consegue Se mobilizar Muito Naquela Região Observe Agora que você Sabe Tem essa Informação Que as vezes A gente não tem Informação A gente não Percebe Então Eu vou Trazer Exercícios Para você Perceber Ter o seu corpo Ir Mobilizando Ir Fluindo Então Vai ser Em pé Eu vou Botar Uma musiquinha Para ficar Mais animado Deixa eu ver Se eu esqueci Alguma coisa Gente Eu acho Que não Acho que é Isso mesmo Acho que é O mais importante Sobre as Aderências Eu falei Tá É uma coisa Que a radiestesia Também Dá muita Aderência Então Eu já peguei Bastante paciente Com radiestesia Que teve Aderências Importantes Que eu tive Que liberar Então Acho que é Isso Que eu tinha Esquecido De falar Tá bom Vamos para Nossa prática Vamos aquecer O corpinho Vamos lá Vamos iniciar Com movimentos Nos pés Ok Nós vamos Flexionar Um pé E outro Respirando Profundamente E soltando Dobra Flexiona E coloca o calcanhar No chão novamente Agora nós vamos Circular o pé Respirando Quatro Para um lado E quatro Para o outro Agora o outro pé Respire Sinta o seu corpo Sinta o seu eixo Agora abre um pouquinho Os pés Para dar apoio Sustentação Para a coluna E vá Movimentando O quadril Para um lado E para o outro Mobilizando A coluna O quadril Os joelhos E os pés Trazendo esse eixo E respire Agora mão no quadril E circula Para um lado E para o outro Bem Sem dor No seu limite Vá fazendo No seu limite Sem dor Agora Agora para um lado Volta E para o outro Olha a sua cristeria Levanta E desce Cristeria Que esse ossinho Aqui Aí agora Com o tronco Flexiona E abre Então vá Fecha o tronco E abre Respira Solta E abre Fecha E abre Vai respirando Fecha Fecha E abre Mais uma vez Fecha E abre Agora vai trazendo Braço direito Eleva o ombro Até 90 graus Não sobe Mais o braço Do que o ombro Vai até 90 graus E volta Respira Agora o outro braço Leve Sem forçar Lembra? Sem tensionar Sem forçar Se você quiser Ir balançando O seu corpo Pode também Respirando Sentindo E agora Os dois braços Como se estivesse Voando E pode Inspira Cresce Expira Flexiona Os joelhos Como se fosse voar Inspira E expira Esse é ótimo Dos pulmões Também Inspira E expira Expande O tórax Expande Pulmões E solta Agora vai soltando O ombro O ombro E outro O ombro E o outro Vai soltando Essa região Dos ombros As tensões O trapézio E vai sentindo Seu o ombro Respirar Sem forçar Gentil Com o seu corpo Seja gentil Amoroso E agora Você vai soltando O quadril E o ombro Junto Pode soltar O ar Mesmo E agora Você vai Movimentando Cabeça Junto Junto Com o ombro A cabeça Sem forçar O pescoço Só Vai Mobilizando Mesmo Rodando Cabeça No seu limite Sem dor Sinta Sua Respiração Agora Abre Mais E fecha Mais amplo Traz O braço A frente E braço Atrás A respiração Junto Solta O ar Braço A frente Cabeça Para dentro Agora Usando Cabeça Trabalhando Cabeça Junto E abre Cabeça Para trás Respeitando O limite Do seu corpo Inspira Abre E expira Fecha Inspira Vai mobilizando Sua coluna Expira Fecha E agora Vai movimentando O punho Os punhos Do seu corpo Abre Como um movimento De niná Junto Eu vou circulando Para um lado Estou circulando Para fora Respira 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 Sem tensionar Os ombros E agora A gente vai Circular O punho Para dentro Para quem Trabalha Bastante No computador Importante Importante Mobilizar Os dedos Os punhos Cotovelos Ombro Pescoço O osso Agora Nós vamos Botar Um pé Na frente Outro Atrás E vamos Fazer Movimento Para frente E para trás Vamos mobilizar Os pés Transferência De peso E já vai Alongando Os pés Alongando Lá atrás Alongando Na frente Puxando Dedão Para frente Puxando O calcanhar Lá Para trás Respira Como um Ninar A gente está Ninando O corpo Vai soltando Os pesos Do dia Os pesos Das preocupações Soltando Para finalizar O seu dia Agora Outra perna Na frente E vamos Com o outro lado Do corpo Esse Ninar Vai soltando Se você quiser Se você quiser Botar os ombros Junto Os braços Junto Você pode Usar Sua criatividade Sua vontade O seu fluido Para frente Para trás Vai sentindo Puxando Calcanhar Esticando O joelho Puxando O pé Na frente Agora As pernas De novo Uma ao lado A outra Na abertura Do quadril Você vai fazendo Que nem Uma cobrinha Toda a coluna Imagine Que a sua coluna Toda Está em movimento Combinar Também Para um lado E para o outro E você pode Fazer movimento Do braço Para trás E para frente Trabalhando O equilíbrio Coordenação Mobilização Respiração E fluido Um lá Para trás E para frente Fecha Na frente Abre E fecha Atrás Vai na sua Abertura Se você quiser Fazer pequenininho Pode fazer pequenininho Se você quiser Fazer amplo Pode fazer amplo Só que sem dor E sinta Todo o seu corpo Se movimentando Sinta Todo ele E agora Você vai dar Um grande abraço No seu melhor amigo Quem é o seu melhor amigo? É você mesmo É você Se você não se amar Não tem jeito Quem é que vai te amar? Né? Então Vamos finalizar Dando um grande abraço Para esse grande amigo Que às vezes é chato Que às vezes Não te compreende Que te cobra Que às vezes não te escuta Mas que está aqui Está aqui sempre Querendo ou não querendo A gente está aqui E a gente é o primeiro A se amar A se cuidar A se respeitar Sinta 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 esse abraço E diga E diga para você mesmo A partir de hoje Vamos lá Repita comigo A partir de hoje Eu vou ser o meu melhor amigo A partir de hoje Eu vou cuidar Eu vou cuidar melhor Com todo o meu melhor amigo Com todo o respeito Com toda vontade De passar conhecimento De passar bem estar A gente está no momento Da vida Que a gente Na terra Que a gente Precisa Mais ainda Um do outro Mais ainda Da força Um do outro Oi, Dayana Obrigada Que bom Gostou Obrigada Passem para Para quem estiver aí Que você pensa assim Ai, aquela pessoa Vai gostar Né É Nunca tinha te dado Um abraço Me dado um abraço É verdade, né O quanto, né Dayana Às vezes a gente Abraça tanta gente A gente cuida De tanta gente Se preocupa Com tanta gente E a gente nunca Se deu um abraço Nunca disse Para a gente mesmo Eu estou aqui Eu estou contigo Né E E nos melhores momentos Nos piores momentos A gente está ali Às vezes a gente Não quer estar, né Às vezes a gente Quer fugir da gente mesmo Às vezes a gente Quer mandar a gente Para PQP Mas a gente Não tem como A gente tem que Se abraçar Se respeitar E olhar Para as nossas dificuldades Que eu sempre digo É fácil olhar Para as nossas qualidades Mas é tão difícil Olhar para as nossas dificuldades É mais fácil A gente olhar Para a dificuldade Do outro É Por isso que Às vezes a gente Fica tão fora Porque é tão doído Às vezes a gente Entrar em contato Com a gente Que dá susto Muitas vezes Então Eu ficando fora É mais fácil Só que é o mais fácil Que não dá certo Porque um dia Eu vou ter que voltar Né Para a gente Se trabalhar Para a gente É um processo interno Não é o outro Que vai cuidar de mim Sou eu Verdade É Um abraço Mas está faltando Um abraço Eu mesma Isso mesmo É A gente não percebe Né O quanto É importante A gente Ser o nosso melhor amigo Uma vez Eu fui numa terapeuta E ela falou isso Para mim E eu nunca mais esqueci Eu tinha 21 anos E ela disse assim Sabe qual é teu problema? Aí eu disse Não É porque você Tem que ser Sua melhor amiga E você É sua pior inimiga E eu fiquei Com isso na cabeça Eu disse Nossa Né Que forte E era verdade Eu me julgava demais Né Eu me crucificava demais Não que ainda não faça Porque É um processo De É eterno De se olhar E de se ver E de se perdoar E de se amar Então O quanto A gente está aqui Por isso que eu estava falando Da divulgação O quanto é importante A gente divulgar A gente Trazer Fazer o melhor Que a gente pode Né Fazer o melhor Para as pessoas Que a gente pode Às vezes Há uma palavra Um sorriso Uma 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 frase Já muda A pessoa Às vezes Ela escutou Tantas vezes Aquilo Mas daquela Forma Ela abriu Melhor a consciência Ah Então assim A gente está passando Por tantas mudanças Na terra Por tantas Mudanças De vida De profissões De cidades De tudo Porque É um momento Único Né Que a gente está passando Com o covid Com perdas Quanto é importante A gente Está mais unido Agora Sempre foi importante Mas o quanto é importante A gente Escutar coisas boas Alimentar A nossa alma A nossa mente De coisas boas E de amor próprio Então É Divulguem aí O nosso trabalho Para que a gente Possa ter mais pessoas Com bem estar Sem dor Mais alegres E se amando mais Uma ótima noite Um bom descanso Para todos Sábado Continuaremos A gente está fazendo Então as lives Nos sábados Às 11 da manhã 11 e 7 da manhã E nas terças Feiras Às 8 e 7 da noite Tá Esse é o nosso horário Então Espero vocês Espero que vocês gostem Se tiver alguma dúvida Dicas A gente adora receber É E fica Uma pergunta aí Para vocês Eu quero Que vocês pensem É E se possível Me responder O que você gostaria De fazer por você Que você ainda não fez Tá Isso pode ser amplo Não precisa só ser Em exercícios Mas o que você gostaria De fazer Por você Que você ainda Não fez Tá Fica aí A pergunta Se quiser Dividir Com a gente Divide Se não quiser Não divide Mas Fique Com essa Essa pergunta Tá Porque a vida é passageira E a gente está aqui Ó De passagem De passagem Na terra Aprendendo Muita coisa Superando Muitas coisas Então E o que que você Se você estivesse lá Do outro lado E disse Nossa Eu não fiz Uma coisa Que gostaria De ter feito Lá na terra Fica Essa Essa pergunta Aí Tá bom Um beijo No coração De todo mundo Obrigada Obrigada Daiana Obrigada A todos Que estavam aqui Comigo E a todos Que verão Essa live Beijo No coração De todos Gratidão